O Tiago gerencia um parque de diversões. Ele está fazendo entrevista de emprego com esses três palhaços. Mas apenas um deles não é perigoso. Você pode ajudar o Tiago a contratar a pessoa certa. O primeiro não projeta sombra, então provavelmente é um fantasma. E o terceiro está roubando o dinheiro do bolso do segundo. Então é um ladrão. Portanto, o Tiago deve contratar o segundo palhaço. O Pedro e a Carol estão tendo seu primeiro encontro no parque de diversões. Eles decidiram andar no túnel do amor. Em certo momento, ficou bem escuro lá dentro. Depois do passeio, o rapaz descobriu que sua carteira havia sumido. O Tiago chamou a polícia e interrogou três clientes que estavam perto dos barcos dos Cisnes. A Bia disse, Sinto muito, eu estava fazendo um vídeo com meu telefone e não olhei em volta. O Tom falou, Não creio, mano! Minha carteira também sumiu! E a Lisa respondeu, No escuro, senti alguém tocando minha bolsa. Empurrei o agressor para longe. Você consegue identificar o ladrão? É a própria Carol. Dê uma olhada na bolsa dela. Tem duas carteiras dentro. E aqui tem mais uma no bolso dela. O Tiago recebeu uma entrega curiosa. Isso tem ruas, mas não pavimentações. Tem cidades, mas não edifícios. Tem florestas, mas sem árvores. Além disso, tem rios, mas não tem água. Você consegue adivinhar o que é? É um mapa! Existem três padarias no parque. A Ana tem exatamente 100 reais e precisa comprar 100 cupcakes. Ela deve gastar todo o dinheiro. Além disso, precisa comprar pelo menos um cupcake de cada padaria. A primeira está vendendo cada um por 5 centavos. A segunda por 1 real. E a terceira por 5 reais. Quantos cupcakes a Ana deve comprar em cada padaria? Para caber no orçamento, a Ana deve comprar 80 cupcakes da primeira padaria. Um da segunda. E 19 da terceira. O Bruno decidiu dar uma volta na roda gigante. No caminho, alguém de repente jogou sorvete bem na cara dele. Quando o passeio terminou, ele interrogou três suspeitos. A Carla garantiu. Eu não como sorvete. Estou em uma dieta sem açúcar. O Pedro disse. Eu não vi nada, mano. Tenho pavor de altura, então fiquei de olhos fechados durante todo o passeio. E o Fred falou. Desculpe, eu estava transmitindo um vídeo, então não olhei em volta. Quem está mentindo? O Pedro. Se ele tem tanto medo de altura, por que andaria na roda gigante? O Bruno estava andando pelo parque. De repente, alguém se aproximou dele por trás e pegou seu telefone. O ladrão estava usando uma máscara, então o Bruno não conseguiu ver o rosto. O ladrão correu para um café e se escondeu entre os clientes. Você pode ajudar o rapaz a identificar o criminoso? É esta mulher. Ela está escondendo a carteira do Bruno no cardápio. O Tiago estava caminhando pela rua depois de um longo dia de trabalho. De repente, ele empurrou esta mulher. Você consegue adivinhar por quê? Ele a salvou de ser atropelada por um carro. O rapaz continuou andando e viu um grupo de patos atravessando a rua. Você pode contar o número exato de aves. A Mari decidiu pregar uma peça no Tiago. Ela levou três caixas parecidas para a casa dele. São dois cheesecakes deliciosos em duas caixas. E a restante contém comida de cachorro. Vamos embaralhar todas. Você consegue encontrar a caixa da pegadinha agora? É a segunda! O Tiago recebeu uma ligação urgente de seu assistente. Alguém pichou um restaurante vegano no parque. Ele interrogou três funcionários. A faxineira falou. Recebi uma ligação urgente da minha mãe. Então saí do restaurante para o quintal. Quando voltei, a pichação já estava lá. A garçonete disse. Eu estava anotando um pedido. De repente, olhei pela janela e vi uma pessoa com um moletom preto. Ela deixou cair uma lata de tinta e saiu correndo. E o cozinheiro afirmou. Eu estava usando meus fones de ouvido e fritando asinhas de frango na cozinha. Então, não notei nada suspeito. Quem está mentindo? É o cozinheiro. É um restaurante vegano. Porque ele fritaria asinhas de frango. Depois de ser descoberto, o cozinheiro empurrou o Tiago para longe e fugiu. O gerente o seguiu. O cara se escondeu em uma tenda e vestiu uma fantasia para se misturar com a multidão. Você pode ajudar o Tiago a encontrá-lo? Ali está ele. Estava chovendo forte lá fora. Então, os sapatos dele molharam. O Tiago estava andando pelo parque e viu quatro detalhes estranhos. Você consegue vê-los também? Este ursinho de pelúcia tem três orelhas. Não existe 34 de julho. Tem sorvete rosa dentro da caixa de sorvete de chocolate. E esta mulher está carregando um crocodilo em um carrinho. Há três cartomantes trabalhando no parque de diversões. A Zelda, a Silvia e a Fátima. Uma delas é uma impostora. Você consegue descobrir quem? A Silvia tem um fone no ouvido. O que provavelmente significa que alguém a ajuda enquanto ela faz as previsões. Mais tarde, naquela noite, o Tiago encontrou a Zelda inconsciente no posto de trabalho dela. Havia um bilhete estranho na mão dela. Ele chamou os médicos e a polícia. E também descobriu que ela tinha apenas cinco clientes naquela noite. Alex, Ricardo, Eva, Rose e Zaira. Você consegue descobrir quem é o culpado? É a Rose. Há uma pista complicada escondida nesse bilhete. Q mais um é R. N mais um é O. R mais um é S. E D mais um é E. O Tiago passou toda manhã em seu escritório. Então, saiu por algumas horas para almoçar com a Mari. Quando voltou, descobriu que havia sido roubado. Como? Estão faltando estes seis itens. O Tiago estava verificando a maquiagem desses palhaços antes da apresentação deles. Você consegue identificar o estranho? Este cara! Ele é o único que tem sobrancelhas. E estas casas? Você consegue encontrar a estranha? Esta! O Tiago recebeu quatro novas tendas. Infelizmente, uma delas tem um design ligeiramente diferente. Você consegue identificar qual? Qual? A segunda não deveria estar aqui. O Tiago quer melhorar o túnel do trem fantasma. Então reuniu todos os atores que interpretam fantasmas e monstros para um treinamento de equipe. Mas existem monstros e fantasmas reais entre eles. Você consegue identificá-los? Este cara é muito transparente para ser humano. É um fantasma. E este tem garras enormes atravessando seus tênis. Então ele provavelmente é um lobisomem. O Tiago ganhou um lindo ursinho de pelúcia para a Mari. Eles se distraíram por um segundo e então viram que o brinquedo sumiu. Os dois olharam em volta e encontraram três suspeitos. Você consegue adivinhar quem é o ladrão? Embora esta mulher esteja segurando um ursinho de pelúcia parecido, ele ainda tem um laço diferente. Este homem está carregando uma caixa e, a julgar por sua postura, está difícil de carregá-la. Então provavelmente está realmente cheio de coisas pesadas. E o violão do terceiro rapaz está fora da bolsa. O que significa que ele pode estar escondendo o ursinho de pelúcia dentro da bolsa do instrumento. O Tiago deu uma festa incrível no parque de diversões. Todos os convidados tinham comida e bebidas gratuitas. No meio da festa, todos os convidados começaram a pegar no sono na pista de dança. No dia seguinte, os médicos verificaram todas as comidas e bebidas da festa. E estava tudo perfeitamente bem. Você consegue adivinhar o que aconteceu aqui? Esses balões estavam cheios de gás sonífero. No meio da festa, estouraram e fizeram os convidados dormir. A Gisele estava fazendo seu passeio de sempre pela floresta e se perdeu de novo. Após vagar sem rumo por um bom tempo, encontrou a casa da bruxa. Ao entrar, fez um carinho na cabeça do gato e pediu a bruxa para mandá-la para casa mais uma vez. Mas a feiticeira tinha uma pergunta. Se a Gisele respondesse corretamente, estaria livre para ir embora. Caso contrário, teria que morar ali. Minha bisavó nasceu no ano 10 antes de Cristo. Quantos anos ela fez no ano 100 depois de Cristo? Ela fez 109 anos, pois não existe o ano 0. Depois do ano 1 antes de Cristo, veio o 1 depois de Cristo. Observe a imagem e tente encontrar os dentes. Aqui estão eles! Você consegue encontrar o emoji diferente? Ele está bem aqui! Ok, temos mais um para você achar. Qual é o diferente? Está aqui! Espero que tenha encontrado! Encontre o diabinho diferente! Este aqui! Um grupo de estudantes estava em uma aula de história. Eles usaram a máquina do tempo para observar diferentes períodos de tempo. Quando a professora saiu da sala por um minuto, usaram a máquina sem permissão e foram levados para épocas diferentes. Observe as imagens e tente encontrar nossos viajantes do tempo. Você consegue ver um estudante aqui? Veja! Este rapaz está tirando uma selfie! Ok, vamos para a próxima! E aí, o que me diz? Veja só esta garota! Ela está usando um tênis! Isso não existia no Egito Antigo! E nesta imagem, consegue encontrar um estudante aqui? Veja! Este jovem está tomando refrigerante! E, para finalizar, a quarta imagem! Encontre a viajante do tempo! Esta garota tem cabelo rosa! Agora, observe a imagem e tente entender o que há de errado nela! Olhe o quadro do alfabeto com mais atenção! A ordem das letras não está certa! A E e a F foram trocadas! O que me diz sobre esta imagem? Sim, aquele arranha-céu não tem nada a ver com este cenário! A Madalena caiu do terceiro andar de sua casa! A Ana estava passando ali perto na hora e viu tudo! Aí, ligou para a polícia e para uma ambulância imediatamente e ficou ao lado da mulher para garantir que ela ficasse bem! A jovem diz que tinha visto a Madalena lavando as janelas! Então, certamente, a queda havia sido acidental! Mas o detetive Carlos discordou da hipótese e disse que alguém tinha empurrado a mulher! Por quê? A janela da qual ela havia caído estava fechada! Se tivesse sido um acidente, ainda estaria aberta! Alguém a fechou! Um dia à tarde, alguém roubou a máquina de fliperama! Havia três suspeitos! A Beth, a Dani e o Charles! A Beth diz que tinha jogado no fliperama naquele dia, mas que era inocente! A Dani falou que teve um encontro! Tinha olhado para o relógio pendurado na parede e saiu da sala de jogos às seis e meia! O Charles afirmou que estava ocupado jogando! Então, não tinha visto nada! Qual deles está mentindo? A Dani, aqui está a sala da qual ela está falando! Mas como se pode ver, não há relógio algum na parede! Aqui está mais uma! O que há de errado? Preste atenção! Veja, a imagem da jovem não está sendo refletida no espelho! Estranho! E nesta, o que tem de errado? O calendário mostra que há apenas 30 dias no mês de agosto! Cadê o dia 31? E o que você me diz desta? É de manhã, mas há estrelas no céu! Elas não podem ser vistas durante o dia! A Everly se envolveu em um acidente de carro e perdeu a memória! Dois caras, o Tony e o João, chegaram para buscá-la, assim que ela teve alta do hospital! Cada um deles dizia ser o namorado dela! Você sabe dizer qual deles é o verdadeiro namorado da garota? Provavelmente é o João! Ele tem o nome dela tatuado no braço! Alisa acordou em uma masmorra e não se lembrava de como havia parado ali! A jovem viu uma porta, mas assim que passou por ela, as paredes começaram a fechar! Dava tempo de sair, mas antes era preciso digitar os seis números que faltavam na senha! Você sabe dizer qual é essa senha? A combinação é apenas uma série de números de dois dígitos! Dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze! Então, os outros seis dígitos são Um, seis, um, sete, um e oito! Eles formam as combinações que faltam! Dezesseis, dezessete e dezoito! Na primeira fileira estão as letras L, T, V e X Na segunda, A, F, H, K, N e Z Seguindo essa lógica, quais três letras devem ser escritas na terceira fileira? As letras na primeira são formadas por duas linhas retas E estão na ordem alfabética Na segunda, as letras também estão em ordem alfabética Mas são compostas por três linhas retas Então, na terceira, devemos escrever as que são compostas por quatro linhas E elas devem estar em ordem alfabética também Sendo assim, as letras que faltam são a E, a M e a W Antártica, Oceania, África, Ásia e Europa O que esses continentes têm em comum? Todos começam e terminam com vogais A Aline e a Célia estão indo pro trabalho de carro E estão atrasadas Qual delas está fazendo uma coisa errada? Aline Ela não está usando o cinto de segurança? O Léo e a Laura estão prestes a se encontrar Depois de a jovem ter passado um mês em Londres Ela está dirigindo para o restaurante Enquanto o Léo já chegou e está esperando pela garota Qual deles está fazendo alguma coisa errada? A Laura está dirigindo do lado esquerdo da via de duas mãos Ela está dirigindo do lado esquerdo da via de duas mãos A Giovanna tem um gato solto dentro do carro dela O animal pode se assustar e acabar arranhando a motorista Ou se enfiar debaixo dos pedais Isso pode causar um acidente A Helena e a Flora chegaram em casa depois de passar a noite na casa de amigos Estudando para uma prova Só que uma delas não estava estudando coisa nenhuma E sim em uma festa Qual? Eu diria que é a Flora Ela está de vestido, salto alto e maquiagem de festa Um time de futebol da faculdade jogou seis partidas na temporada Ele ganhou duas Empatou duas E perdeu as outras duas No total, tomou dois gols e marcou três Quais são os resultados de cada uma das seis partidas? É preciso considerar que toda vez que perdeu O time tomou pelo menos um gol Como foi derrotado em duas partidas e sofreu dois gols Significa que tomou um em cada partida Então o placar foi um a zero contra Depois, não sofreu gol nenhum Então o placar, para as duas partidas que acabaram em empate Só pode ter sido zero a zero Agora restaram três gols e duas partidas vitoriosas Então, um jogo, a equipe deve ter vencido por um a zero E a outra, por dois a zero O Nélio trabalha em um aeroporto O trabalho dele é verificar os documentos E não permitir que pessoas suspeitas entrem Observe estas três identidades E tente descobrir qual delas é falsa A segunda identidade parece suspeita O mês e o dia de nascimento estão trocados Então, eu analisaria bem esse documento Antes de deixar esse tal Sérgio entrar Uma noite Aconteceu um apagão de três minutos No Museu de História Natural da cidade Quando o problema foi resolvido Os funcionários descobriram que um fóssil de dinossauro raro e caro Havia sido roubado O melhor detetive da cidade foi até lá Para investigar o caso Ele tinha três suspeitos E perguntou o que eles estavam fazendo Quando a luz acabou A Alice diz que estava no banheiro O Bernardo Falou que estava em outra sala Olhando algumas pinturas E o Evandro Garantiu que estava na sala do fóssil Mas que não poderia ver nem fazer nada Já que estava escuro Qual deles está mentindo? O Bernardo Estamos falando do Museu de História Natural Não tem pintura alguma lá Em uma cidadezinha Alguém roubou um balde de asinhas de frango de uma loja Havia três suspeitos E todos eram clientes Que haviam entrado ali naquela manhã Um detetive visitou cada um deles E perguntou se sabiam de alguma coisa Sobre o incidente O Geraldo Diz que estava muito apressado naquela manhã Porque precisava estar em casa Em um determinado horário Para receber uma ligação do trabalho A Heloísa garantiu que a família inteira Era vegetariana Então Não se interessaria por um balde com frangos A Ellen Uma estudante universitária Falou que tinha pegado um suco de laranja Um sanduíche E saído da loja Qual destas pessoas está mentindo? A Heloísa, claro Ela disse que a família era vegetariana Mas observe bem o cenário atrás dela Tem um frango recém-assado em cima da mesa A Sandra e o Fred adoram esportes radicais Ela está prestes a saltar de paraquedas E o Fred vai pular de um penhasco E cair dentro de um lago Qual deles corre perigo? O Fred Há pedras Sob o penhasco De onde ele vai saltar A Eva tem três irmãs E todas elas são mães A Eva tem uma filha A Elisa tem dois sobrinhos E três sobrinhas A Carla tem um sobrinho E três sobrinhas E a Ana tem um sobrinho E cinco sobrinhas Quantos sobrinhos e sobrinhas a Eva tem? A Eva não tem filhos homens O que significa que todos os meninos Estão distribuídos entre as irmãs A Carla e a Ana Têm só um sobrinho cada Enquanto a Elisa tem dois Isso significa que a Elisa também não tem filhos A Carla tem um E a Ana outro Então a Eva tem dois sobrinhos A Carla tem três sobrinhas E a Ana cinco As duas são irmãs da Elisa e da Eva Então a diferença entre elas deve se dar Por causa da Carla Que tem duas meninas A Elisa tem três sobrinhas Duas delas são filhas da Carla E uma é da Eva Isso quer dizer que a Ana não tem nenhuma filha Mas ela tem cinco sobrinhas Uma delas é a filha da Eva Duas são da Carla E as outras duas Só podem ser da Elisa Então a Eva tem dois sobrinhos E quatro sobrinhas O Tom estava explorando cavernas antigas fora da cidade Quando ficou preso dentro de uma amasmorra Havia três saídas Mas apenas uma delas era segura Atrás da primeira havia chamas intensas Atrás da segunda porta Uma chuva ácida Que derreteria qualquer coisa em questão de segundos E atrás da terceira Tinha um urso pardo enorme Que não comia havia dois anos Qual das saídas o Tom deve escolher? A terceira Nenhum animal consegue sobreviver dois anos sem comida Dificilmente Era um dia chuvoso E a tempestade já durava horas Um acidente de carro aconteceu dentro de um túnel O veículo amarelo colidiu com o vermelho O motorista do carro amarelo Diz que estava chovendo tão forte Que ele não conseguia enxergar nada Sendo assim Não tinha culpa total pelo acontecido Mas a polícia mandou o homem parar de mentir E afirmou que a culpa era dele mesmo Por quê? A colisão aconteceu dentro do túnel Não estava chovendo ali A Amália estava curtindo um dia de folga com seus amigos E voltou pra casa no meio do dia Pra trocar de roupa Lá, descobriu que a filha, a Evelyn Que estava de castigo Tinha saído de casa A Amália ficou furiosa E enviou uma mensagem de texto pra filha Perguntando onde ela estava A garota respondeu Dizendo que estava na escola E até mandou uma foto da sala de aula A mãe não acreditou nela E ordenou que ela voltasse pra casa imediatamente Como a Amália soube que a Evelyn Não estava na escola Observe o celular dela com atenção É domingo Não tem aula nesse dia O Nélio trabalha em uma boate O trabalho dele é verificar as identidades das pessoas E não deixar que alguém suspeito ou menor de 21 anos Entre no estabelecimento Observe estas três carteiras de motorista E identifique qual destas pessoas Não deve entrar na boate A primeira pessoa já tem 21 anos E não há nada suspeito em sua identificação A segunda jovem parece estar ok também A habilitação da terceira, porém Diz que ela nasceu no dia 31 de setembro Mas essa data não existe Então a carteira de motorista Certamente é falsa A Carla era a proprietária de uma pequena empresa Que produzia xícaras caríssimas Em uma sexta-feira Quando o expediente finalmente acabou Ela recebeu uma ligação do banco E descobriu que todo o dinheiro da conta havia sido roubado Então a Carla desconfiou que o ladrão Fosse de um de seus funcionários E perguntou o que cada um deles estava fazendo naquele dia A Solange, que era gerente de vendas Falou que estava conversando com os clientes E buscando fazer novos O Abel, o ceramista Diz que sempre fazia uma xícara por dia E mostrou todas as que havia feito naquela semana A Selma, a designer Garantiu que estava trabalhando Mas também confessou que não havia produzido muito naquele dia Pois estava com problemas familiares Quem está mentindo? O Abel Há cinco dias úteis em uma semana normal O cara disse que produzia uma xícara por dia Mas mostrou apenas quatro Isso quer dizer que ele perdeu um dia de trabalho O Léo e o Fábio eram amigos Que moravam no mesmo alojamento da faculdade Um dia, o Léo ligou para a polícia Para relatar sua preocupação com um amigo Ele disse que o Fábio não havia saído do quarto naquele dia E não estava respondendo as mensagens À noite, preocupado O Léo bateu na porta do quarto do Fábio Mas o rapaz não respondeu Então, quando olhou pelo buraco da fechadura Viu que seu amigo estava caído no chão Aí ligou para a polícia Assim que os oficiais chegaram O Léo foi preso Por quê? O Léo estava com um curativo no olho direito Mas o buraco da fechadura está localizado De modo que só é possível espiar usando o olho direito Isso significa que o rapaz não olhou pela fechadura Ele simplesmente já sabia o que havia acontecido A Gisele estava caminhando pela floresta E acabou se perdendo Pela vigésima vez, né? É, nem me diga Enfim, ela encontrou a casa da bruxa Entrou, disse um oi Fez um carinho no gato E pediu ajuda para voltar para casa Mas a bruxa estava quebrando a cabeça com um problema Ela estava praticando um novo feitiço E acabou fazendo uma coisa estranha com suas cadeiras O lado bom disso é que ela tinha um enigma para a Gisele resolver Só para não perder o costume A bruxa tinha 20 cadeiras Agora, algumas delas só tinham duas pernas E metade do resto nem tinha perna alguma Quantas pernas todas essas cadeiras têm no total? Sabemos que algumas das cadeiras têm em média duas pernas cada O resto delas têm ou quatro pernas ou nenhuma E como metade do resto não tem perna alguma A outra metade tem quatro Juntas, elas também terão duas pernas por cadeira Então, há exatamente 40 pernas O Teodoro é um empresário Ele queria encontrar um hobby interessante para impressionar as pessoas Então resolveu colecionar obras de arte Embora não entendesse nada sobre isso Mesmo assim, continuou comprando pinturas E até adquiriu duas famosas Ele gostava de convidar seus futuros sócios Para irem à sua casa Só para ostentar sua coleção Um dia, a convidada da vez era a Guilhermina Uma jovem proprietária de uma joalheria Como sempre, o Teodoro se gabou de sua coleção Mas a convidada não ficou nem um pouco impressionada Por quê? Observe bem esta pintura Ela é do século XVI Nela, há alguns carros com um plano de fundo para a mulher Mas naquela época não existiam carros Então a obra certamente é falsa A Ellen e o Kaique estavam planejando fazer um passeio de bicicleta com seus amigos Infelizmente a Ellen passou mal Então cancelou o passeio e pediu para o Kaique ficar com ela Ele ficou chateado, mas concordou Pouco depois, a Ellen adormeceu Quando acordou, já estava se sentindo melhor Então chamou o Kaique para darem uma volta de bike Só os dois Mas quando chegaram lá A Ellen percebeu que, enquanto ela estava dormindo O namorado tinha saído com os amigos sem ela Como a garota soube disso? Veja só A bicicleta da Ellen está toda molhada Deve ter chovido enquanto ela estava dormindo Mas a do Kaique estava seca Ou seja, ele a usou e depois a secou Ou talvez nem estivesse naquela região quando choveu Duas semanas atrás, um banco foi roubado Mas o ladrão ainda não tinha sido encontrado Uma ligação telefônica acordou o detetive Carlos no meio da noite Seu colega disse que um fazendeiro havia encontrado o dinheiro Quando o detetive chegou, já foi logo interrogando o fazendeiro O homem disse Eu briguei com a minha mulher e fui lá para fora Foi aí que encontrei a bolsa com o dinheiro no meio do milharal O detetive Carlos perguntou se o cara havia visto alguma coisa suspeita antes E este respondeu Cerca de duas semanas atrás, antes de ir para a cama Olhei para fora da janela e vi um homem andando em meio aos pés de milho A lua estava cheia e deu para ver a silhueta dele direitinho Mas não havia luz suficiente para enxergar mais detalhes Depois disso, o fazendeiro foi preso Por quê? O fazendeiro diz que a lua estava cheia duas semanas antes Mas é impossível Como você pode ver, ela está cheia agora Então o fazendeiro está mentindo Por que será, hein? A Aline estava com pressa, pois tinha uma reunião de negócios de última hora para ir Então pediu ao seu namorado, o Denis, para levar o cachorro para passear Ele topou Mas aí, um amigo dele ligou O convidando para jogar um novo jogo de videogame Então o Denis resolveu deixar o cachorro em casa naquele dia E se juntou aos amigos Ele e a Aline se encontraram do lado de fora da casa na volta A Aline perguntou o que o Denis estava fazendo E ele respondeu Levei o pingo para passear E depois foi até a casa do meu amigo jogar videogame A jovem percebeu na hora que ele estava mentindo Como ela descobriu? É inverno Veja as pegadas na neve As pegadas da Aline estão lá Tanto da ida quanto da volta As do Denis também Mas não há nenhuma pegada de cachorro A Regina ligou para a polícia Para dizer que sua casa havia sido arrombada Todo o dinheiro e joias que ela guardava na sala de estar Foi roubado O detetive Carlos chegou para investigar o crime A sala estava uma bagunça Estava na cara que alguém havia procurado por alguma coisa ali Mas no fim das contas O oficial concluiu que não havia acontecido roubo nenhum A Regina é que tinha inventado aquela história Como ela descobriu? Veja este caro e delicado jogo de chá caído no chão Se um criminoso tivesse mesmo ido lá Ele não teria tomado cuidado para não quebrar o conjunto Tudo certamente estaria em cacos Depois de ter caído Então, parece que quando a Regina estava encenando o roubo Não quis quebrar seu caro jogo de porcelana A Viviane e o Marcos estavam reformando a parte de fora da casa Enquanto ele consertava o telhado Ela mexia no jardim De repente o martelo caiu do telhado E atingiu a cabeça da garota A Viviane foi levada ao hospital E a polícia chegou para investigar o caso Quando o Marcos contou o que havia acontecido Os oficiais o prenderam por ter forjado o acidente Por que eles não acreditaram na história dele? A Viviane estava trabalhando perto da casa Ela estava sentada debaixo do telhado Se o martelo tivesse caído por acidente Ele teria escorregado pelo telhado E caído atrás das costas dela E só bateria na cabeça dela Se alguém o jogasse de propósito Cara, isso é sério, hein? A Dalva estava passando as férias na praia Com sua amiga Tereza Um dia pela manhã As jovens estavam tomando sol perto da água A Tereza foi a uma cafeteria Para pegar uma limonada Enquanto a Dalva foi dar um mergulho Quando a Dalva voltou Viu que seu celular Que ela havia deixado sobre a toalha de praia Tinha sumido Você viu meu celular? Ela perguntou para um homem Que estava tomando sol ali perto Não, eu estava dormindo Nesse momento A Tereza chegou com a limonada Ela olhou ao redor E soube na hora Onde o celular da Dalva estava Quem o pegou? Sim, foi o homem Antes do incidente A pá estava ao lado esquerdo dele Agora está no seu lado direito Tem também um monte de areia Bastante suspeito perto da pá O cara só pode ter escondido O celular na areia Para pegá-lo depois A Tina convidou sua amiga Alice Que estava estudando Para se tornar uma policial Para ir a uma festa Na casa do Sérgio A Tina estava desconfiada Que houvesse um ladrão na festa Durante o evento A Alice ficou observando Os convidados com atenção E no fim da festa Ela disse para a Tina Quem era o ladrão E você? Conseguiu identificar quem é? É o anfitrião É o anfitrião O Sérgio No começo da festa Um dos convidados Tinha um relógio no pulso E essa mulher aqui Estava usando um lindo colar Mas no fim da festa O relógio estava no pulso do Sérgio E o colar no vaso de planta O detetive Carlos Estava andando por uma rua Quando ouviu um som de vidro Se quebrando Ele olhou a sua volta E viu uma grande multidão Perto da vitrine quebrada De uma joalheria O proprietário estava Do lado de fora Em choque O detetive correu até ele Alguma coisa foi roubada? Mas o homem disse Que ainda não sabia Aí o Carlos exclamou Desculpe Tenho que pegar um ladrão E saiu correndo O que ele viu? A vitrine tinha sido quebrada Para distrair todo mundo As pessoas estavam olhando Para a joalheria Então não viram um cara Roubando a carteira Do homem vestido de terno No começo A carteira estava Dentro do bolso do homem Agora o ladrão Está correndo Com a carteira na mão A polícia suspeitava Há muito tempo Que o Sr. Hélio Era um contrabandista E que transportava Coisas ilegais Em seu iate Naquele dia Eles tinham certeza De que a carga Que procuravam Estaria na embarcação dele Vários policiais Foram com um mandado De busca até a marina Onde o iate Do Sr. Hélio Estava atracado Eles examinaram Todos os cantos Da embarcação Mas não encontraram O que estavam procurando De repente O policial mais jovem Da turma exclamou Já sei onde a carga está Onde ela está? A carga só poderia estar Debaixo d'água Embalada com uma capa protetora Ela estava amarrada à âncora Observe estes dois caras Um deles não mora sozinho Qual? O da direita Em seu banheiro Há duas escovas de dentes Augusto Um empresário rico Levou documentos Muito importantes Para seu escritório Mas ele tinha uma reunião E precisou se ausentar Por várias horas Augusto pediu Ao seu secretário Que ficasse de olho Em qualquer coisa suspeita Seus concorrentes Poderiam tentar Entrar em seu escritório Para pegar os documentos Quando voltou O secretário Disse que tudo Estava tranquilo Mas quando o homem Olhou a sua volta Percebeu que alguém Havia entrado no escritório Aí o secretário Acabou confessando Que tinha cochilado Um pouco Enquanto Augusto Saíra Como o empresário Descobriu que alguém Tinha entrado No seu escritório O globo Que estava sobre sua mesa Está virado Para o lado contrário William Já tinha pagado A polícia A polícia foi informada De que um dos criminosos Mais procurados O Carlos Morales Iria chegar ao país Segundo informações O homem chegaria de avião Infelizmente A polícia sabia Pouquíssimas coisas Sobre ele Ele era baixo Usava óculos E estava viajando Com identidade falsa O detetive Arnaldo Foi para o aeroporto E deteve quatro pessoas Que se encaixavam Na descrição Elas eram O Sr. Leônidas O Sr. Celaron O Sr. Taylor E o Sr. Sanchez Observe estes homens Com atenção E tente descobrir Qual deles é o criminoso É o Sr. Celaron O sobrenome dele É na verdade O mesmo do criminoso Morales Só que está escrito Ao contrário Uma detetive Está à procura De uma testemunha importante Sem essa pessoa Ela não conseguirá Solucionar um caso complicado A única coisa Que ela sabe É que a testemunha é canhota Observe essas pessoas E ajude o oficial A escolher a pessoa De que ela precisa É a garçonete Ela está segurando A bandeja Com a mão direita E servindo os clientes Com a esquerda Que é sua mão dominante Observe estas princesas E tente descobrir Qual delas é a falsa É a da direita As tiaras das princesas Da esquerda e do meio Tem um brilho intenso Então dá pra ver Que são feitas De metais preciosos Mas a tiara Da princesa do gelo Não brilha Ela é feita de plástico Um empresário Chegou em seu escritório Após uma longa viagem Ele deu falta De alguns documentos Importantes Que estavam sobre sua mesa E ligou imediatamente Para a polícia O detetive Chegou pouco depois E após interrogar Todos os funcionários Da empresa Acabou com uma lista De três suspeitos Eles eram Ilma A contadora Sofia A recepcionista E Jonas E Jonas O gerente de vendas Mas todas essas pessoas Afirmaram não ter Entrado no escritório Do chefe O detetive Descobriu pouco depois Quem estava mentindo Você tem ideia De quem seja? O ladrão É o Jonas As duas mulheres Usam salto alto Para trabalhar Mas as pegadas Deixadas no chão Pertencem obviamente A um par de tênis Uma velha senhora Ligou para a polícia Dizendo que alguém Havia entrado em sua casa Enquanto ela dormia O intruso Levara todo o dinheiro Que ela guardava No armário da cozinha A mulher Tinha certeza De que era Algum de seus vizinhos A polícia Foi a casa de todos Mas eles disseram Ter passado o dia inteiro Em casa Observe as casas deles E tente descobrir Quem é o ladrão O Jota está mentindo Ele não estava em casa O carro dele Foi estacionado Perto da casa Depois de a neve Se acumular na entrada Observe essas pessoas Com atenção Qual delas É a dona Deste cachorro? O cachorro pertence Ao cara do meio Ele é o único Que não está tentando Fazer carinho no animal Você sabe dizer Quantas melancias Há nesta imagem? Cinco A Glória reprovou Em uma prova de matemática Por sorte A professora Era uma mulher compreensiva Então propôs um acordo Se a garota Conseguisse decifrar Três enigmas Ganharia uma boa nota Claro que a Glória topou A primeira tarefa Era descobrir a resposta Para a seguinte equação E você? Sabe a resposta? A resposta é 232 A Glória nem precisou De muito tempo Para resolver Então foi para o enigma Seguinte A estudante Viu vários números Formados por palitos De fósforos Qual deve ser O último número? O último número Deve ser o 1 Na sequência A quantidade De conexões Entre palitos Vai diminuindo Em uma unidade A cada número E por fim A professora Deu a Glória Várias bolas de sinuca Use apenas Três delas Para tornar Essa equação Verdadeira Após alguns minutos A Glória Descobriu um jeito De fazer isso O que será Que ela fez? As jovens girou o 9 Para formar um 6 Em seguida Ela pegou as bolas Com os números 13 11 e 3 Que somados Davam 30 O raciocínio rápido Da Glória A ajudou E ela recebeu Uma boa nota Na prova Você está preso Em uma sala Sem portas Ou janelas De repente A sala Começa a se encher De água Você olha Ao seu redor Mas não consegue Encontrar um jeito De fazer a água Parar Você sabe Que o resgate Está a caminho Mas ainda faltam Pelo menos 5 minutos Para eles chegarem E só lhes restam 2 minutos Depois disso A sala inteira Estará inundada Obviamente Você não consegue Prender a respiração Por 3 minutos Há 3 objetos Na sala Mas só um Pode salvar a sua vida Qual você escolhe? Um canudinho Uma corda Ou um balde vazio Você deve optar Pelo balde Coloque-o Sobre a sua cabeça Isso criará Uma bolsa de ar E você conseguirá Respirar por alguns minutos Até o resgate chegar Você está perdido Em um deserto Mas a lua cheia Está iluminando Tudo ao seu redor Em determinado momento Você avista uma torre No entanto Um bruxo malvado Está olhando Da janela Ele então diz Se quiser salvar A sua vida Decifre meu enigma Você precisa descobrir A altura dessa torre Você olha ao redor Mas não vê nada Além de alguns galhos De árvore Caídos no chão Tem também um relógio No seu pulso E sua própria sombra O que você pode usar Para descobrir A altura da torre? Sua sombra vai ajudar Você pode comparar Seu comprimento Com o comprimento Da sombra da torre Aí, como sabe Sua altura Poderá saber A proporção Entre ela e a sombra E usar o resultado Para calcular A altura da torre Dê uma olhada Na sequência De letras na tela Quais são As próximas três letras? Cada uma das letras É a primeira dos números Começando pelo 1 U significa 1 D, 2 T é 3 Q é 4 C, 5 S, 6 E S, 7 Também Então as letras Seguintes Devem ser O de 8 N de 9 E D de 10 E essa é a lição De alfabeto de hoje Dê uma olhada Na imagem E diga Quem é um fantasma? É um homem Bem da direita Ele não projeta Nenhuma sombra Duas pessoas Lilian e Gabriel Estavam relaxando Em um banco no parque Um policial Veio até eles E disse que reconheceu A bicicleta Nas proximidades Havia sido roubada De um homem A alguns quarteirões De distância Ele perguntou Qual deles a roubou Mas ambos negaram Você consegue identificar Quem é o culpado? Preste atenção Nas pegadas Elas levam da bicicleta Para o lugar Onde a Lilian Está sentada Então Ela deve ser Quem a roubou Depois de um acidente A Samara Estava sofrendo Estava sofrendo com perda De memória Três pessoas Foram visitá-la Seu irmão gêmeo Seu primo Que ela não via Há 10 anos E um garoto da escola Que gostava dela Mas nunca falou nada Dê uma olhada Nas carteiras E decida E decida Quem é o irmão Da Samara Deve ser esse homem Olha Ele tem uma foto Com ela Um cara aleatório Não teria uma Nem um primo Com quem não tem contato Há 10 anos Porque a foto Não é muito antiga No fim de semana Carla e seus amigos Deveriam celebrar Um aniversário De um amigo online Mas a Carla Não apareceu Na escola Seus amigos Perguntaram Por que ela Não havia aparecido Ela disse Que na sexta noite Alguma coisa aconteceu E ela ficou Sem internet E eletricidade Por todo o final De semana Ela disse Que usou A oportunidade Para estudar E passou Os dois dias Na frente do computador Escrevendo suas redações De meio de semestre Seus amigos Não acreditaram nela Por que? Se não havia eletricidade Ela não teria como Trabalhar em seu computador Pois não funciona Sem eletricidade, né? E a bateria De um laptop Não duraria Dois dias Sem recarregar A Eleonora Acidentalmente Enviou uma mensagem Para sua irmã Em vez de sua melhor amiga E não queria Que sua irmã A lesse Então Roubou o laptop Da irmã E tentou Deletar a mensagem No entanto O laptop Pediu uma senha Felizmente Havia uma dica Matemática 2 Música Dois História Seis Cinco Drama Dois Três Qual é a senha? Cada número Indica a letra Que você deve tirar Da palavra correspondente A segunda letra Em matemática É A A segunda letra De música É U A sexta e quinta Letras em história São R e O E a segunda E terceira letras Em drama São R e A A senha É Aurora A esmeralda Estava andando Na floresta E se perdeu Finalmente Como sempre Ela encontrou A casa da bruxa Ela entrou Disse oi Acariciou o gato E pediu E pediu E pediu para a bruxa Mandá-la Para casa A bruxa Propôs Um acordo Se a esmeralda Resolver Se a esmeralda Resolver seu novíssimo enigma A bruxa ajudará Se não Esmeralda Ficará com ela Para sempre A bruxa Vendou os olhos Da esmeralda Havia um número Desconhecido De moedas Na mesa Seis delas Estavam com a cara Para cima E as outras Com a coroa Com os olhos Vendados A esmeralda Tinha que dividir As moedas Em dois grupos Para que houvesse O mesmo número De moedas Com a cara Para cima Em ambos Como ela pode Fazer isso? Então Como tem seis moedas Com a cara Para cima Esmeralda Pegou seis moedas Aleatórias E as virou Não importa Quantas moedas Existam E quantas caras Ela escolha Sempre funciona Isso porque O número de moedas Que estão com a coroa Para cima Entre essas seis Aleatórias É exatamente Quantas caras Estão na outra pilha Então quando ela as vira As pilhas Ficam iguais A Estela Chegou em uma ilha Para passar as férias Lá Todos os moradores Sempre dizem a verdade E todos os turistas Sempre mentem Duas garotas Se aproximaram dela E uma delas Disse Oi Eu sou a Silvia Sou uma turista aqui E essa é a Tereza Ela é uma moradora local Você sabe dizer Se as garotas São moradoras Da ilha Ou turistas? Como os moradores Sempre dizem a verdade Um morador Nunca se chamaria De turista Então a Silvia Deve ser uma turista Mas ela deve estar Mentindo sobre alguma coisa Se ela contou a verdade Sobre si mesma Então está mentindo Sobre a Tereza Portanto A Tereza Também é turista A senhora Virginia Adele Era uma jovem rica Ela amava joias E mantinha uma coleção Com suas peças favoritas Dentro de uma vitrine Em seu closet Certa manhã Ela entrou E descobriu Que alguém quebrou o vidro E roubou suas joias Um detetive Tinha três suspeitos A faxineira Da senhora Adele Willow Que limpava a casa Todos os dias A melhor amiga Da senhora Adele Kelly Que tinha a chave da casa E sua prima Sofia Que estava hospedada Com a senhora Adele Para as férias A Willow disse Que ontem à noite Quando ela estava Fazendo a faxina Por volta das 22 horas Tudo estava bem A Kelly disse Que havia alguns dias Que ela não entrava na casa A Sofia Disse que não faz parte Da sua educação Andar pela casa De outra pessoa E roubar joias Quem roubou as joias? Foi a faxineira Parece que logo depois Depois que ela quebrou o vidro E roubou as joias Ela limpou os cacos de vidro Enquanto limpava a casa também Era uma noite tempestuosa A Alana e sua irmã Ficaram acordadas até tarde Assistindo a televisão Durante a novela Teve uma previsão do tempo A senhora do tempo Disse que continuaria chovendo Por mais dois dias Mas que em 72 horas Seria um dia claro e ensolarado A Alana se virou para sua irmã E disse que a senhora do tempo Estava errada De fato A Alana tinha razão Como ela sabia? Em 72 horas Seria a mesma hora que agora Então seria a noite também Não pode estar claro e ensolarado a noite Os Millers estavam fazendo um churrasco no quintal Eles fizeram um pouco de suco de laranja fresco E a Gisele se gabou Que conseguiria dizer a diferença Entre o suco fresco E o suco não muito fresco Ela pediu a sua família Que a testasse Ela foi vendada Seu irmão trouxe um pouco de suco velho Da geladeira E a deixou beber E então Ele lhe deu um pouco de suco fresco A Gisele soube dizer a diferença O suco mais velho da geladeira Estava mais gelado do que o fresco Que estava do lado de fora O Sr. Thompson Era um rigoroso professor de inglês Que nunca permitia eletrônicos em sala de aula E lia todos os bilhetes em voz alta na aula Então Os alunos precisavam ser astutos Certa vez Ele leu o seguinte bilhete 1, 16, 3, 21, 10, 23, 4, 8, 18, 15, 7, 20, 30 Eu gosto deste livro Eu costumava lê-lo sempre Você consegue decodificar o que diz o recado? Os números representam o local de cada letra Que forma o recado A primeira é E A de número 16 é 1 A terceira é G A vigésima primeira é O A décima é S A vigésima terceira é T A quarta é O A oitava é D A décima oitava é E A décima quinta é V A sétima é O A vigésima é C E a trigésima é E O bilhete diz Eu gosto de você Oh Era um dia preguiçoso É o cara consertando o carro A chuva começou recentemente Se ele estivesse arrumando o carro o tempo todo O chão debaixo do veículo estaria seco Mas está molhado O que significa que ele acabou de chegar lá A Brittany estava tendo uma festa de aniversário à fantasia Um detetive entrou no meio da celebração Dizendo estar procurando por um ladrão que deveria estar lá fingindo ser um convidado Olhe para as pessoas e diga quem era o principal suspeito do detetive Olhe para esse cara Ao contrário de todos os outros convidados Sua fantasia é totalmente inconsistente É um chapéu de cowboy com um blazer do coringa Ele provavelmente vestiu o que conseguiu encontrar na hora da pressa Tentando se esconder A Ivone saiu em uma viagem de negócios E pediu para o seu namorado, o Daniel Ir ao parque e comprar uma barra de chocolate especial De um homem que ia lá uma vez por mês ao meio dia No dia em questão, ele estava ocupado jogando videogame E esqueceu totalmente sobre isso A Ivone perguntou se ele comprou o chocolate E ele disse que o homem já havia vendido todas as barras de chocolate Quando ele chegou lá Ele até enviou uma foto do parque para provar que ele tinha ido A Ivone olhou para a foto e percebeu que o Daniel estava mentindo Como? As sombras estão muito longas Por isso não pode ser meio dia Já que as sombras desaparecem ao meio dia E o relógio que diz que é meio dia pode ter sido editado Cinco alunas estão lado a lado Adeline não está ao lado da Cleo Bela não está ao lado da Daniela e nem da Cleo Nem a Cleo nem a Bela estão ao lado da Eloisa Da sua perspectiva, a Daniela está à esquerda da Eloisa Qual é o nome de cada garota? A Adeline não está ao lado da Cleo Então nós as excluímos de ambas as colunas Da Adeline e da Cleo A Bela não está ao lado da Daniela e nem da Cleo Portanto nem a Daniela nem a Cleo estão ao lado da Bela A Cleo e a Bela não estão ao lado da Eloisa E a Eloisa não está ao lado delas Assim, tanto a Bela quanto a Cleo têm uma única vizinha E portanto devem estar nas pontas Mas não sabemos quem está à esquerda e quem está à direita Vamos tentar os dois A vizinha da Bela é a Adeline A vizinha da Cleo é a Daniela Então, em ambos os casos, a Eloisa está no meio Agora, vamos lembrar a última condição Que diz que a Daniela está à esquerda da Eloisa Então, a primeira ordem está correta É Cleo, Daniela, Eloisa, Adeline e Bela A empresa do Sr. Wilson estava com muitos problemas financeiros Um dia, o homem chamou a polícia Ele disse que alguém havia invadido seu escritório Eles roubaram meu cofre com todo o dinheiro que eu tinha Os policiais que vieram investigar Perguntaram ao homem por que ele tinha certeza de que eram eles Bem, meu cofre era muito pesado para uma só pessoa carregar A polícia percebeu imediatamente que o Sr. Wilson estava mentindo Como? Se o cofre fosse realmente tão pesado, teria deixado marcas no carpete Depois que o banco foi assaltado, a polícia encontrou a maleta com dinheiro no parque Estava largada entre os cactos Os policiais prenderam três suspeitos Não demorou muito para descobrir quem era o ladrão do banco Você sabe quem é? É o homem da esquerda Ele é o único com alguns arranhões que foram deixados pelos cactos A polícia suspeitava que a Débora participava do contrabando de diamantes para fora e para dentro do país Mas eles não tinham nenhuma prova É por isso que o detetive Oliveira estava seguindo a mulher, tentando encontrar algumas evidências Certo dia, ele percebeu que ela entrou em uma casa Mas quando saiu, o detetive Oliveira percebeu que a Débora não tinha nenhum diamante consigo Ela deve tê-los deixado na casa Como ele chegou a essa conclusão? A Débora usava botas com saltos removíveis Os diamantes estavam escondidos lá Olhe para esta imagem com atenção e tente descobrir quem é a mãe do menino A mulher à direita é definitivamente humana Ela não consegue respirar debaixo d'água Mas o menino não tem problemas com isso Ele está sorrindo e parece relaxado Além disso, ele tem guelras Isso significa que a sereia é sua mãe O detetive Oliveira estava escolhendo um anel de diamante para sua noiva Quando um homem com uma máscara preta entrou correndo na joalheria Ele fez todas as pessoas deitarem no chão E pegou as joias mais caras e o dinheiro Depois disso, o detetive Oliveira viu o homem subir em uma motocicleta vermelha E sair em disparada O policial saltou para dentro do carro e saiu em perseguição Em um ponto, ele chegou em uma encruzilhada Para onde ele deveria ir agora? De repente, Oliveira viu um carro vindo na direção oposta Ele perguntou ao motorista se havia visto uma moto vermelha Não, eu só vi um conversível prata e nada mais Então, o detetive viu um carro cinza aparecer da esquerda A mulher dentro dele diz que não tinha visto a moto vermelha Mas ela viu uma bicicleta amarela e um grupo de ciclistas E o homem que apareceu na direita disse ao detetive Oliveira Que só havia visto um caminhão azul grande Onde está o ladrão? A motocicleta só pode estar dentro do caminhão azul Um diamante único foi exibido em um famoso museu Ele estava sempre vigiado E apenas pequenos grupos de 10 pessoas podiam entrar na sala para vê-lo Depois que um desses grupos saiu, o alarme disparou Os guardas entraram correndo na sala e encontraram um jovem Eles o revistaram Ele tinha apenas várias cédulas Um isqueiro Uma garrafa com refrigerante Uma câmera E um celular na bolsa Os guardas tiveram que deixar o homem ir Mas na manhã seguinte Foi anunciado que o diamante havia sido roubado Como isso aconteceu? O homem substituiu o diamante verdadeiro por um falso E escondeu o verdadeiro tesouro dentro da sua garrafa de refrigerante O senhor Raimundo Lopes, um rico empresário Precisava urgentemente do seu assistente Mas o cara estava de férias no interior Era quarta-feira quando o senhor Lopes enviou uma carta Pedindo ao homem que viesse à cidade assim que pudesse Agora já é domingo E nada do assistente dar as caras Seu Raimundo decidiu ir conferir Quando chegou, descobriu que o assistente estava bem e arrumando suas coisas Ah, senhor Lopes Recebi sua carta ontem Eu estava saindo em meia hora Exclamou ele Você está demitido Não preciso de pessoas em quem não posso confiar Você só queria mais dias de férias Pra mim basta Por que o senhor Lopes concluiu isso? O calendário na mesa do assistente mostra que é segunda-feira, 4 de novembro E não há entrega de correspondência aos domingos Ele só pode estar mentindo Alguém roubou um banco em uma grande cidade Um detetive da polícia foi interrogar o principal suspeito Que disse Não me senti nada bem essa semana toda E não saio do meu apartamento há 3 dias Eu nem precisei de comida Minha geladeira está cheia Pode conferir E de fato, abriu a geladeira Mas o detetive percebeu que o homem estava mentindo e o prendeu Como ele descobriu isso? Em primeiro lugar, o pão na mesa parece fresco Além disso, se o homem já estava em casa há 3 dias Sua geladeira não estaria tão cheia Um especialista em arte pagou muito dinheiro em um leilão Por uma pintura que não valia tudo isso Ele sabia desse fato Ele também era um homem honesto E não tinha intenções criminosas Por que ele comprou o quadro? Embora a pintura não valesse nada A moldura dela era uma bela e cara obra de arte Depois de vários crimes terem sido cometidos na cidade A polícia decidiu interrogar o principal suspeito Ele morava no interior Quando os policiais entraram na casa Não encontraram ninguém dentro Eles vasculharam por tudo Incluindo o sótão Que estava uma bagunça Então decidiram esperar o dono da casa voltar Um dos policiais foi comprar água Quando voltou Disse aos demais colegas Que não havia mais necessidade de esperar Por quê? A janela do sótão estava fechada Quando a polícia chegou E agora está aberta O criminoso estava escondido no sótão E escapou pela janela Duas pessoas estão perto do rio Ambas querem chegar ao lado oposto Mas o barco pode levar apenas uma delas E ainda assim Elas conseguem atravessar o rio Como? Elas estavam em margens opostas O detetive Oliveira foi ao parque Almoçar ao ar livre no sol Mas sua atenção foi atraída Por três homens correndo ao redor de uma fonte Cada um deles gritava Ladrão! Pegue o ladrão! O detetive ficou confuso Quem era o verdadeiro ladrão? Por isso, ele continuou assistindo Depois de algum tempo A distância entre os homens diminuiu O detetive percebeu imediatamente Quem era o verdadeiro ladrão Você consegue descobrir também? Se o terceiro homem fosse o ladrão O segundo teria apenas que se virar Para pegá-lo O mesmo vale para o segundo homem O que significa que o homem Que estava correndo na frente É o criminoso Como é possível colocar uma maçã inteira Em uma garrafa de vidro Sem cortar a fruta Nem quebrar o vidro? Coloque uma garrafa sobre o galho De uma macieira na primavera Aí, espere até que uma maçã Cresça dentro dela Saulo, um ladrão infame Voltou para casa uma noite Apenas um dia antes Ele havia roubado algumas pinturas Muito caras da casa do Sr. Sérgio Ele estava na sala Quando percebeu vários policiais Se aproximando da sua casa Saulo deu instruções à esposa E saiu pela porta dos fundos Quando o policial bateu na porta A esposa do Saulo lhes disse Meu marido está ausente há uma semana Na verdade, ele deve voltar para casa hoje Neste momento, Saulo entrou na casa Ele abraçou a esposa Como se não se vissem há muito tempo Mas os policiais não acreditaram neles Por quê? Olhe para o cachorro Se seu dono estivesse ausente por uma semana O cão estaria pulando Feliz e animado Mas o animal viu Saulo há apenas alguns minutos E não está demonstrando muito entusiasmo Se estiver chovendo à meia-noite Você pode esperar que em 72 horas Estará ensolarado? Sem chance Em 72 horas será noite novamente O detetive Oliveira foi chamado até uma pequena cafeteria familiar A dona contou a história dela Fui até a cozinha por alguns minutos E quando voltei, vi que todo o dinheiro do caixa havia sido roubado Naquela hora, havia apenas três clientes na cafeteria Todas eram mulheres Quando o detetive perguntou quem havia pegado o dinheiro Cada uma exclamou Foi ela! A primeira mulher acrescentou A dona é minha amiga Como eu poderia fazer isso com ela? A segunda mulher disse Eu estava olhando pela janela Tomando meu café Não vi nada E a terceira mulher afirmou que nunca roubaria nada Quem pegou o dinheiro? O detetive Oliveira descobriu rapidamente Que o ladrão era a segunda mulher Em primeiro lugar As outras duas apontaram para ela Em segundo lugar Ela alegou que a primeira mulher havia roubado o dinheiro Mas se ela estava realmente olhando pela janela Como poderia saber disso? Durante um incêndio Um banco foi assaltado O segurança disse à polícia Que salvaram um saco de dinheiro Mas ele teve que se agachar Para amarrar a bota Bem na frente da saída de emergência Naquele momento A porta se abriu E o acertou na cabeça Quando voltou a si O dinheiro havia sumido Por que o segurança foi preso? Todas as portas de emergência abrem para fora Uma jovem tem o mesmo número de irmãos e irmãs Mas cada um de seus irmãos tem duas vezes menos irmãos do que irmãs Quantas irmãs e irmãos existem na família? Existem quatro meninas e três garotos na família A Ana ligou para a polícia Dizendo que alguém tinha invadido a casa dela Quando os policiais chegaram Encontraram a mulher amarrada a uma cadeira Ela disse que um homem usando uma máscara preta Havia entrado em sua casa e a amarrado De modo que não conseguia sequer se mexer Depois O cara roubou todas as economias dela e foi embora Os policiais não acreditaram nas palavras da Ana E lhe deram voz de prisão por falsa denúncia Por quê? Se a mulher não conseguia se mexer Como conseguiu pagar o telefone para ligar para a polícia? Era o aniversário da Ellen Seus pais disseram que haviam comprado um presente Mas que ela teria que encontrá-lo primeiro Para ajudar a menina Lhe deram um bilhete onde isso estava escrito Onde a menina deve procurar pelo presente? Parece que o bilhete não faz sentido algum Mas só porque as duas metades de cada palavra estão trocadas Se a Ellen colocá-las na ordem correta Terá instruções claras Seu presente está escondido na cozinha A Sandra disse para a mãe Que ela e seu time de ginástica Estavam planejando acampar no fim de semana Para praticar esportes ao ar livre A Célia conhecia bem a filha E suspeitou que ela estivesse mentindo A mulher desconfiou de que a Sandra Quisesse passar o fim de semana com o namorado Mesmo assim Ajudou a filha a arrumar as coisas E lhe deu permissão para ir Quando a garota voltou Ficou furiosa com a mãe Por ela ter esquecido de colocar a escova de dentes na bolsa Foi aí que a Célia se deu conta De que tinha mesmo razão A Sandra não havia ido para o acampamento coisa nenhuma Como ela descobriu isso? Quando foi arrumar as coisas da filha Ela pôs a escova de dentes dentro da bolsa de roupas de ginástica Se a garota tivesse mesmo ido a um acampamento esportivo Ela teria aberto a bolsa e encontrado a escova Mas isso não aconteceu Então, não usou essa bolsa Observe estas pessoas fazendo compras Uma delas roubou uma melancia Deve ser o cara que está no fim da fila Ele está segurando uma bola de futebol Mas parece que está muito pesada E como bolas de futebol não pesam muito Só pode ser uma melancia disfarçada O Mauro foi para uma expedição na Antártica Seu chefe lhe pediu para mandar fotos Como prova de que estava mesmo lá O Mauro fez isso todos os dias Mas quando voltou de viagem Seu chefe o demitiu Observe bem as fotos e tente entender do que o chefe não gostou O Mauro foi enviado para a Antártica Mas em algumas fotos dá para ver coqueiros É por isso que o chefe percebeu que as fotos haviam sido editadas E que o funcionário não havia ido lá a coisa nenhuma Um senhor tinha uma visão muito ruim Ele estava morando com o filho, o Marcos Pois precisava de ajuda o tempo todo Um dia, o homem estava descansando em sua poltrona Enquanto o filho preparava o jantar De repente, o Marcos ouviu um barulho de vidro se quebrando Ele correu para a sala e viu que a janela estava quebrada Então, perguntou ao pai o que havia acontecido E o homem disse que um cara de olhos e cabelos escuros Havia jogado uma pedra na janela Quebrando o vidro e depois fugiu Mas o Marcos não acreditou no pai Por quê? O homem tinha problemas na visão E não estava usando seus óculos quando tudo aconteceu Ele não teria conseguido enxergar o cara Muito menos a cor dos olhos e cabelos A Samara fez uma viagem de negócios com o marido À noite, a mulher passou mal e desmaiou de repente Quando acordou, algumas horas depois não se lembrava de nada Havia dois homens à sua frente E os dois afirmavam ser seu marido Mas ela não lembrava qual deles era seu verdadeiro parceiro Você pode ajudá-la a descobrir? Eles saíram para uma viagem de negócios Por isso estavam vestidos a caráter O homem de moletom não parece nada formal Então o marido dela certamente é o outro O que está usando terno Esta jovem, a Susana Também não consegue lembrar quem é seu marido Você pode ajudá-la? Só pode ser este cara aqui Veja, ele está usando uma aliança Enquanto o outro não parece ser casado O João e a Catarina São pais da Eva E chegaram ao hospital para buscar um adolescente Qual destes jovens é filho ou filha do casal? É a menina, horas O João e a Catarina são pais da Eva, lembra? Então, o nome da jovem é Eva E ela é a única garota que está no quarto A Gisele estava fazendo sua caminhada de sempre na floresta À noite, percebeu que havia se perdido de novo Ela ficou vagando por aqui e por ali Até encontrar a casa da bruxa A jovem fez um cafuné no gato Cumprimentou a bruxa E lhe pediu para ajudá-la a chegar em casa Naquele dia, a bruxa estava participando de um torneio de matemática Disputando com as bruxas do mundo inteiro Ela queria muito ganhar e provar que era a mais inteligente de todas Mas não estava conseguindo resolver a última tarefa Então, prometeu que, se a Gisele a ajudasse, a levaria para casa Se não, a jovem teria que morar na floresta para todo o sempre Aqui está a tarefa Faça três quadrados idênticos, mexendo apenas três palitos É só mexer estes três aqui Deu certo E a Gisele finalmente pôde voltar para casa O Theo pediu a seus amigos para adivinharem qual era a senha de três dígitos Que desbloqueava seu notebook Cada um deu um palpite O número que eles escolheram foi 357-902-907-954 Embora nenhum deles estivesse certo Cada amigo acertou um dígito E ia até a posição na senha Qual é a senha do Theo? Cada um adivinhou um dígito O primeiro não pode ser nove Se fosse, três amigos teriam acertado E não haveria gente suficiente para adivinhar o terceiro dígito A única opção para o primeiro dígito é o três O que significa que o segundo não pode ser cinco E que o terceiro não pode ser sete Como o segundo não pode ser cinco, então é zero Duas pessoas o adivinharam E o terceiro é quatro Se fosse dois, alguém teria acertado dois dígitos O zero e o dois Mas isso não é verdade Então, a senha do Theo é 304 Os alunos de uma turma foram divididos em duas equipes Para fazer uma tarefa O Sérgio, o Denis e a Bruna Ficaram na equipe amarela A Elisa, a Joana e a Vanessa Ficaram na roxa Seguindo essa lógica Em qual das equipes a Luana ficará? A equipe amarela Tem alunos cujos nomes têm apenas duas sílabas Na roxa, há alunos com nomes de três sílabas O nome da Luana tem três sílabas Então, ela vai para a roxa O Arthur ficou preso no sótão de uma casa antiga Há apenas três saídas E todas são perigosas Atrás da primeira porta, o teto e o chão São feitos de lente de aumento E o sol queimará qualquer um que se atreva a entrar Atrás da segunda, tem uma sala cheia de gás venenoso E a terceira está escondendo um leão faminto Como o Arthur conseguirá escapar dali? Ele deve esperar a noite chegar O sol irá se pôr E o jovem poderá passar tranquilo pela primeira porta Dê uma olhada na Iris e em seus amigos próximos O Max, o Guto, o João e o Léo Quem é o parceiro dela? Só pode ser o João Veja, eles têm umas tatuagens que combinam Em uma noite chuvosa, o Dinho estava dirigindo Quando passou perto de um ponto de ônibus Havia três pessoas lá Uma senhora idosa, que não estava se sentindo bem Um médico que havia salvado muitas vidas E a Selena Uma garota que o Dinho estava paquerando havia anos Infelizmente, há apenas uma vaga no carro O que o Dinho deve fazer? Ele deve dar seu carro para o médico Que levará a senhora idosa até o hospital Assim, poderá ficar no ponto de ônibus Com a garota dos seus sonhos Cris, Ariel, Duda e Darcy São todos parentes Mas uma dessas pessoas É de um gênero diferente das demais Aqui está o que você deve saber 1. Darcy é irmão Ou a única filha de Cris 2. A irmã de Darcy é Ariel ou Duda 3. O único filho de Duda É Cris ou Ariel Será que você consegue descobrir Quem é do gênero oposto Ao das outras três pessoas? Se Darcy for a única filha de Cris Não pode ter uma irmã Isso quer dizer que Darcy é irmão de Cris Se a irmã do Darcy for Ariel Então Ariel é uma menina E de acordo com o fato número 3 Cris é o único filho de Duda Mas Darcy é irmão de Cris Então, temos uma contradição aqui Isso significa que a irmã do Darcy é a Duda Então, Duda é uma mulher Sendo assim, Cris, Darcy e Duda São irmãos E o Ariel é o filho da Duda O Carlos estava vendo TV Quando um policial chegou Com um mandado de busca e apreensão Ele disse que um banco da cidade Havia sido roubado E que o Carlos era o principal suspeito O homem respondeu que nem tinha saído de casa Naquele dia Não tinha como ele ter participado daquilo A polícia não encontrou o dinheiro Mas assim mesmo prendeu o cara Por quê? O Carlos disse que não havia saído de casa Mas olha o calendário e o recibo do supermercado As datas são iguais Isso quer dizer que o Carlos Saiu pelo menos para comprar mantimentos E mentiu sobre não ter saído de casa naquele dia Férias Finalmente Você compra o ingresso para uma ilha inesquecível E cheia de diversão O helicóptero leva até lá Infelizmente não vai dar para relaxar muito Pois é preciso resolver alguns enigmas Além de se divertir E no final do vídeo Veja como se saiu Você vai se divertir o dia todo Enigmas desafiadores Requerem concentração e atenção Mas você deseja resolvê-los De uma forma relaxada desta vez Divirta-se A primeira coisa a fazer é ir a uma festa na praia Sol, mar e areia branca e quente Você pega um refrigerante e vai dançar De repente a música para Então pergunta para a DJ o que aconteceu Alguém puxou o fio das caixas de som Diz ela Você vai atrás do palco e vê cinco fios Todos de cores diferentes Dois deles precisam ser inseridos nas caixas Quais? Aprece-se Salve a festa O vermelho e o verde Existem marcas com as cores correspondentes No canto esquerdo de cada alto-falante A festa continua Você está cansado e com fome Então vai até um restaurante Há um grande buffet com pratos quentes Aí pega dois sanduíches e se senta à mesa Depois de uma refeição deliciosa Decide comer frutas frescas de sobremesa E vai até uma mesa com bananas Maçãs, abacaxis e kiwis Algumas dessas frutas Não são frescas Quais delas? E como você descobriu? Todas as bandejas de frutas Estão quase vazias Mas ainda há muitos kiwis As pessoas não os pegam porque não estão muito frescos Depois do almoço você vai para a praia A areia está tão quente que dá para fritar ovos Então é preciso calçar seus sapatos Há um grupo de pessoas jogando vôlei Você quer se juntar a elas? Chega mais perto, mas o campo está vazio Foi uma miragem? Ou as pessoas saíram tão rápido do local Que nem deu para perceber? Qual a sua opinião? Foi uma miragem Já que não há pegadas na areia O sol está quente E você decide ir para a selva Para se esconder nas sombras Aí sai para uma ampla clareira E vê várias pessoas sentadas em posição de lótus É uma sessão de meditação Elas relaxam de olhos fechados E não o veem se aproximando Você cuidadosamente se senta ao lado delas E percebe que algo está errado com todas essas pessoas O que é? Elas não estão sentadas E se influtuando alguns centímetros acima do solo Quem é essa gente? Você se assusta e foge dali Então corre pela selva e vê três caminhos Um está cheio de vidros quebrados Existem plantas com espinhos no segundo E carvão quente no terceiro Qual deles escolher? Na verdade, tanto faz Você calçou os sapatos na praia, lembra? Bem no centro da ilha Há uma grande casa velha O telhado está destruído E as janelas estão quebradas Mas a música é vindo de lá Você olha pra dentro E vê um grupo de pessoas Com capas de chuva dançando techno Então se junta à festa E percebe que cada pessoa Tem presas cumpridas saindo da boca Os dançarinos se voltam em sua direção E parecem hostis No início você fica com medo Mas depois percebe que essas pessoas Estão apenas fingindo ser vampiros Presas e mantos Fazem parte do baile de máscaras Como você sabe que não são vampiros? O telhado do prédio está destruído A luz do sol entra Os vampiros deveriam ter medo disso Você continua dançando E nesse momento fica apavorado Os dançarinos não são vampiros Mas também não são humanos Por que acha isso? Há um espelho na parede E só há o seu reflexo nele Você corre pra fora do prédio E atravessa a selva Pombos brancos passam voando E à distância Dá pra ouvir vozes humanas Você caminha por entre os arbustos E se descobre em uma cerimônia de casamento As pessoas estão sentadas nas cadeiras Uma noiva, um noivo Um amigo dele E duas damas de honra Estão parados na frente Tudo parece bem Mas então você percebe Que uma dessas pessoas é um alienígena Quem? A noiva Dá pra ver que ela tem três mãos Isso não assusta muito Após a cerimônia A festa começa Você conversa com os convidados Consome bebidas e lanches Um senhor sobe ao palco Pra fazer um discurso Ele diz que tem um presente pros noivos Um elixir Que torna a pessoa cinco anos mais jovem E prolonga a vida O mesmo elixir Está dentro de cada bebida E todos podem tomá-lo Todos os convidados Correm pra mesa E pegam os copos Alguém bebe dois ao mesmo tempo Outro toma de cinco a seis seguidos Alguém prefere apenas um rapidamente E entre todas as pessoas Há uma senhora idosa Ela degusta lentamente o coquetel E fica um pouco mais jovem Por que o elixir a afetou Mas não aos outros convidados? O elixir estava em cubos de gelo A mulher bebeu lentamente E o gelo no copo teve tempo de derreter Você sai da festa E continua explorando a ilha A sua frente é um túnel Com uma placa de aviso Cuidado! Fantasmas lá dentro Um cara e uma garota Vem em sua direção Eles se oferecem pra entrar com você no túnel Pra verificar se há realmente fantasmas lá Portanto não será tão assustador Todos vocês correm de mãos dadas A garota está no meio Está frio e escorregadio dentro do túnel Você não consegue ouvir nada Mas está se aproximando da saída E finalmente saiu Foi um pouco assustador Você diz Que bom que eu estava no meio Fala a garota Eu também Eu não estava com medo Afirma o cara Neste momento você percebe Que havia um fantasma dentro do túnel Como descobriu isso? Três pessoas correram pelo túnel E apenas uma poderia estar no meio A garota De quem era a mão Que o cara estava segurando? Você fica com medo E sai deste lugar É noite Então volta pro hotel E vê que ele está pegando fogo O chão está em chamas Você corre pra dentro O fogo está em toda parte Mas tem duas coisas valiosas Que deseja pegar Um pequeno cofre com documentos E dinheiro E um laptop com seu trabalho Mas só é possível escolher Uma dessas coisas Pegue um computador A maioria dos cofres Pode suportar altas temperaturas Mas um laptop é improvável Dá pra recuperar seu cofre Após um incêndio Você tem um quarto Diferente no décimo andar É espaçoso Com vista pro mar pela janela Você está prestes a ir pra cama Mas alguém está batendo na porta É a administradora Ela diz que há uma cobra em seu quarto E é preciso encontrá-la Olhe em volta E encontre o bicho Está vendo aquelas cortinas de contas Na porta ao lado Entre as contas Dá pra notar o contorno De uma cobra Você solta a serpente na selva Volta para o hotel E percebe pegadas no chão Alguém andou por aqui E queria roubar algo Você liga pra administradora E conta o que aconteceu Ela já encontrou três suspeitos É hora de adivinhar Qual deles invadiu seu quarto Há dois caras Usando os sapatos E uma garota descalça Quem escolher? A garota não podia deixar as pegadas O cara que está ao lado dela Está com roupas molhadas E os pés dele também estão molhados Mas ele calçou as sandálias Para escondê-los As pegadas na sala Estavam molhadas A roupa do segundo cara Está seca A da garota também está seca O que significa que o cara Com a roupa molhada Entrou no seu quarto Já são três da manhã E você não consegue adormecer No novo quarto Então decide dar um passeio Na praia De repente ouve alguns barulhos Uma linda garota Está do lado de fora da janela Ela está sorrindo E olhando em sua direção No início você sorri de volta Mas depois pega suas coisas E sai correndo do quarto Aí Liga para a administradora E diz que não vai mais ficar no hotel Por quê? Seu quarto fica no décimo andar A garota olhou pela janela E você se assustou Sem conseguir dormir até de manhã Você decide deixar a ilha Então se senta na areia E espera Um helicóptero chega E desce uma escada de corda Você está prestes a subir por ela Mas neste momento Outro helicóptero chega Também tem a mesma escada de corda Agora é preciso escolher A aeronave certa Dê uma olhada mais de perto No piloto do primeiro helicóptero Ele é um alienígena Você entra no segundo E sai voando O primeiro era Na verdade Uma nave espacial Suas férias Chegaram ao fim O que significa Que é hora de ver Seu resultado Zero a quatro pontos Tente resolver mais Quebra-cabeças Lógicos E você será capaz De fazer melhor Ou talvez Dessa vez Apenas decidiu Não se esforçar muito E apenas relaxar Nestas férias Cinco a oito pontos Nada mal A festa E a atmosfera De celebração Não diminuíram Sua tensão Nem sua desenvoltura Mas você pode melhorar Nove a doze pontos Você foi capaz De relaxar Pois não apenas se divertiu Mas também treinou Seu cérebro Treze a quinze pontos Você pode resolver Enigmas lógicos Rapidamente E encontrar uma saída Para qualquer situação Problemática Mas não se esqueça De descansar E relaxar Sua mente Lucas e Hugo Estão caminhando Qual deles Não está sendo Muito esperto? O Hugo Ele está olhando Para a tela Do telefone E pode não perceber O penhasco A frente E cair Mesmo que o Lucas Seja cego Ele ainda tem Sua bengala Com a ajuda Dela Perceberá A beira Do penhasco Assim que chegar Lá Ele está seguro A Odete Está de férias Escalando montanhas A Karen Está escalando Everest Você sabe dizer Qual delas Não está sendo esperta? A Odete Veja Ela se esqueceu Da corda De segurança E está escalando Sem ela Isso não é nada bom Gabriel e Arthur São blogueiros Que fazem selfies Em lugares perigosos Desta vez Gabriel está Tirando uma selfie Enquanto surfa Uma onda enorme E o Arthur Optou por tirar uma Enquanto estava Na beira da ponte Acima do lago Quem não está Sendo cuidadoso? O Gabriel Ambos estão Fazendo coisas Muito arriscadas Mas pelo menos O Arthur Tem algumas pessoas Por perto Que podem ajudá-lo Caso algo aconteça O Gabriel Está sozinho No mar É bem cedo Pela manhã Após uma festa Eduardo e Bruno Estão levando Seus filhos Para a escola Você sabe dizer Quem não está Sendo esperto? O Eduardo Pois o filho dele Nem está no carro A Diana E a Ellen Estão de férias Ambas Decidiram A gente A gente Está esquiando Na floresta E a Ellen Está patinando No lago Quem está Correndo perigo? E a Ellen Veja o gelo do lago Está rachando E não há ninguém Por perto Para ajudá-la Ela deve sair de lá O mais rápido possível A Ariana E a Elisa Estão se preparando Para um churrasco Que estão organizando A Ariana Está fazendo As saladas Lá fora E a Elisa Está decorando A casa E o jardim Quem não está Agindo com esperteza? A Ariana Enquanto ela está Ocupada Com as saladas A carne Está estragando No sol Katia Mãe de quatro filhas Voltou para casa E viu que todas As adolescentes Estavam quietas Fazendo suas próprias coisas A filha mais velha Amanda Estava jogando uno A Gabriela Estava lendo E a Amélia Estava pintando O que a Ana Estava fazendo? A Ana Estava jogando uno Com a Amanda Dê uma olhada Nesses caras E diga Quem está se comportando De maneira tola Todos os caras Da esquerda Todos eles Cairão no final O único que ficará Na árvore É o bem da direita O detetive Caio Estava passando As férias no Havaí Ele estava tomando Seu café A noitinha No terraço Quando ouviu Um barulho E um grito A porta da varanda Do quarto ao lado Dele estava aberta Então Ele entrou E perguntou O que havia acontecido Uma jovem atriz A Júlia Estava hospedada lá Ela diz que um homem Vestindo roupas pretas E uma máscara Entrou no quarto E tentou levá-la Ela gritou E o criminoso Fugiu Desaparecendo no corredor A atriz A atriz pediu Ao detetive Caio Que encontrasse O homem Imediatamente Mas o detetive Diz que a Júlia Poderia tentar Enganar outra pessoa Que ele iria Voltar a tomar Seu café Porque ele não Acreditou na garota Olhe para a porta Do quarto da atriz Há muitas caixas Trancando a passagem Se o homem Realmente Tivesse saído Correndo pela porta Teria retirado Todas as coisas Do caminho Caso contrário Não conseguiria abri-la A garota apenas Tentou inventar Algum drama Para chamar a atenção Da mídia O Daniel Foi para sua aula De educação física E disse ao professor Que infelizmente Não conseguia malhar Pois havia quebrado O braço outro dia Mas o Daniel Tinha uma fama Meio ruim O professor Não acreditou nele E disse para parar De brincar Você acredita no Daniel? Veja Ele tem um gesso No braço Mas está colocado Sobre o casaco Deve ser falso A dona Sarah Relatou que alguém Na vizinhança Roubou sua bolsa As autoridades Interrogaram Todos os vizinhos O Bruno Diz que não estava em casa A Andrea Diz que passou O dia todo em casa E não tinha saído O Elias Diz que havia levado Seu cachorro Para passear Mas que não roubou nada Nem viu nada estranho As autoridades Prenderam uma pessoa Quem? Eles prenderam o Bruno Ele disse que tinha Acabado de chegar em casa Mas a água da panela No fogão Está fervendo Ele já deve estar Em casa Há algum tempo O Jaime Trabalhava em uma loja De relógios Um dia Ele chamou a polícia E disse que Estava trabalhando Quando a eletricidade Foi cortada De repente Primeiro Tentou resolver O problema Sozinho E então Chamou a polícia Eles logo Descobriram O que havia Acontecido E as luzes Acenderam novamente O Jaime Imediatamente Verificou o caixa Aparentemente Enquanto as luzes Estavam apagadas Alguém invadiu A loja E roubou Todo o dinheiro Mas a polícia Não acreditou nele E prendeu o homem Por quê? Na loja Havia relógios mecânicos E eletrônicos E a diferença De tempo Que eles exibem É de apenas 10 minutos Os relógios mecânicos Não param Quando a eletricidade Está desligada Isso significa Que as luzes Ficaram apagadas Por apenas Cerca de 10 minutos O Jaime Deve ter desligado A eletricidade Sozinho E depois Chamado a polícia Nelson Nelson era um escritor Os adolescentes Que se reuniam Na rua Em frente A sua casa Sempre o perturbavam E ele não conseguia Se concentrar Um dia O homem Chamou a polícia E ele disse Que alguém Havia jogado Uma pedra Na janela Do seu escritório Ele pediu A polícia Que proibisse Oficialmente Os adolescentes De ficarem Em qualquer lugar Perto da sua casa Mas o detetive Não acreditou nele Por quê? Veja O vidro Está quebrado Embaixo E essa parte Da janela É protegida Pela varanda No lado de fora O próprio Nelson Deve ter quebrado A janela Para acusar Os adolescentes Uma família Estava de férias E ninguém tinha Ideia de que dia era O pai disse Tenho quase certeza De que é segunda Ou terça-feira A mãe acrescentou Tudo o que sei É que ontem Não era quarta-feira O Jonas disse Deve ser quarta-feira Ou fim de semana A Suzy Estava em dúvida Talvez seja Sexta-feira A Raíssa disse Sexta-feira É amanhã Você saberia dizer Que dia é Se apenas uma afirmação For verdadeira? Segundo o pai É segunda Ou terça-feira De acordo com a mãe É qualquer dia Diferente de quinta Portanto Pode ser segunda Terça Quarta Sexta Sábado Ou domingo O Jonas Tem certeza De que é Quarta-feira Sábado Ou domingo A Suzy Afirma que é Sexta-feira E de acordo Com a Raíssa É quinta-feira O único dia Mencionado Apenas uma vez É quinta-feira Isso significa Que a Raíssa Está certa Patti e Tati Patti e Tati Como ela descobriu Ela era sua namorada Ela era sua namorada De verdade Você descobriu Quem é a namorada Do cara? Veja Há iniciais Pintadas na árvore Dizendo C Mais I Parece que a namorada De Carlos É a Isis Em um hotel Alguém roubou Um hóspede muito rico A única testemunha Era o Zé O homem da limpeza Que trabalhava no hotel Ele estava arrumando Um quarto próximo Na hora do roubo O detetive perguntou Ao homem Se ele tinha visto Alguma coisa O Zé disse Quando ouvi o barulho Eu estava por entrar No quarto Mas então a porta Se abriu E bateu na minha cabeça Não consegui ver Por um tempo O Zé até mostrou Ao policial Um hematoma Na testa Porém O detetive Não acreditou no Zé E o prendeu Por ajudar o ladrão Por quê? A porta Não pode ter atingido O Zé Como ele diz Pois ela abre Para dentro Portanto ele mentiu Depois de um acidente A Karen Estava internada No hospital Apenas parentes Estavam autorizados A visitá-la Mas Três caras Queriam ver a garota Seu namorado Um colega de classe Que era apaixonado por ela E seu irmão Cada um deles Afirmou ser seu irmão Dê uma olhada Nas carteiras de identidade Dos rapazes E tente descobrir Quem é o irmão dela Seu irmão deve ser o Felipe A diferença de idade Entre a Karen E o Klaus É de quatro meses E entre a Karen E o Douglas É de cinco Essa diferença de idade É muito pequena Para que sejam irmãos O Max Foi à delegacia Para denunciar Seu primo Davi Ele havia pedido Ao Max Se poderia ficar Com ele Por alguns dias À noite O Davi pediu Ao dono da casa Que trouxesse Algumas frutas Do porão Quando o Max Desceu O Davi O trancou Lá dentro Não havia eletricidade Nem luz No porão E o Max Não tinha um único dispositivo Consigo Que pudesse ajudá-lo Dois dias depois Às quatro da manhã Ele ouviu Seu primo Ir embora Só mais tarde Naquele dia Ele conseguiu sair Graças a um carteiro O Max Descobriu Que todo o seu dinheiro Foi roubado Mas os policiais Não acreditaram nele Por quê? O Max Disse que não tinha Nenhum dispositivo Para verificar as horas Também estava muito escuro Para ver qualquer coisa Em um relógio normal Então Como ele sabia A hora exata Em que seu primo Foi embora? Hum? Minha nossa William entrou Em uma caverna Durante uma expedição Arqueológica Havia três saídas Porém Só uma delas Era segura O mapa dizia Que atrás da primeira Tinha um poço Que engolia Tudo que caísse lá dentro A segunda saída Levava a dinossauros Perigosos Que o comeriam vivo E a terceira A um vulcão Em erupção Qual porta Ele deve escolher? A segunda Pois os dinossauros Foram extintos Há milhões de anos Você está fugindo De um bando de zumbis E se depara Com três portas Atrás da primeira Tem um incêndio Da segunda Há um lago E da terceira Uma cobra venenosa Qual é a melhor opção? Eu aconselho Abrir a segunda Porta E pular na água É só um lago Você consegue Durante suas férias Na selva O Cadu Foi capturado Por uma tribo Eles o amarraram E disseram Que o jogariam Dentro de um dos três buracos Ele podia escolher O primeiro Estava cheio de zumbis No segundo Havia chamas ardentes E o terceiro Estava repleto De plantas carnívoras Enormes Qual dos buracos O Cadu Deve escolher? O terceiro As plantas carnívoras Comem apenas mosquitos E não oferecem Perigo algum Aos humanos O Augusto Ligou para a polícia Denunciando um roubo Em sua casa O detetive Carlos Chegou E pediu ao rapaz Para contar O que havia acontecido Ele disse Que tinham entrado Em seu quarto E viu alguém Saindo pela janela O ladrão Certamente o ouviu Andando dentro De casa Quando o Augusto Olhou para sua mesa Viu que seu dinheiro Havia sido roubado O detetive Perguntou ao homem Se ele havia tocado Em mais alguma coisa A resposta foi não O Carlos Encerrou o caso E se recusou A iniciar uma investigação Por quê? O ladrão O ladrão Não sairia Pela janela Sem pisar Sobre a cama Porém Os lençóis Estavam perfeitamente Arrumados e limpos E o Augusto Disse que não havia Tocado em nada Ou seja Aquela era Uma falsa denúncia A Gabi É arqueóloga Estava à procura De um tesouro pirata Em uma das cavernas De uma ilha deserta Ela finalmente O encontrou Mas eram três baús E um deles Estava cheio de ouro E pedras preciosas Porém Se ela escolhesse o errado Coisas terríveis Aconteceriam Ainda bem Que havia instruções Em cada um deles Porém Só uma delas Era verdadeira 1. O tesouro está neste baú 2. O tesouro não está neste baú 3. O tesouro não está no primeiro baú Qual dos baús Guarda o tesouro? Vamos resolver este caso Por etapas Se a primeira indicação Estiver certa O tesouro estará no primeiro baú E as outras mensagens Serão falsas Nesse caso A segunda mensagem Também estará correta Então Não é o caso Se a segunda mensagem For verdadeira Então o tesouro Não estará no primeiro baú E nem no segundo baú Também Exatamente como diz a mensagem Ou seja Ele deve estar no terceiro Porém Isso torna a terceira mensagem Correta também Isso não pode acontecer Se a terceira afirmação For verdadeira A do primeiro baú Estará errada Então podemos concluir Que não há tesouro Algum no primeiro baú Como a segunda mensagem Está errada também O tesouro só pode estar lá Agora Não há contradição alguma E o tesouro Está mesmo no segundo baú Ufa Mais alguém aí Está com um nó na cabeça? Só eu? Ok A Larissa e a Emília São amigas virtuais A Larissa disse Que seu aniversário É no inverno E a Emília Disse que o dela É no verão Porém Alguns meses depois As duas fizeram Aniversário no mesmo dia Nenhuma delas mentiu Então Como isso é possível? Elas moram Em hemisférios diferentes Quando há inverno Nos Estados Unidos É verão Na Austrália E vice-versa A Flora chegou em casa Após um longo dia De trabalho E viu que sua caneca preferida Estava quebrada Ela perguntou As filhas Quem tinha feito aquilo A Kátia disse Não fui eu A Selena falou Nem eu E a Ana dedou Foi a Selena A Ana A Flora conhecia Uma contradição Digamos que a Ana Está dizendo a verdade Então A Selena Quebrou a xícara E está mentindo Mas aí a Kátia Estará dizendo a verdade Também Quando diz que não foi ela Supondo que a Selena Está dizendo a verdade A garota disse Que não foi ela Então vamos acreditar Sendo assim A Kátia E a Ana Estão mentindo A Kátia Disse que não foi ela Mas foi E a Ana Disse que foi a Selena Mas está mentindo Então a Selena É uma menina honesta E a Kátia É a culpada A Ana É só cúmplice mesmo A Gisele estava passeando Pela floresta Como sempre Mas não se perdeu Desta vez Lá estava ele O caminho para casa Mas a outra estrada Dava na casa da bruxa Após pensar um pouco A Gisele decidiu Fazer uma visitinha A sua velha amiga A bruxa disse Que não tinha nenhum enigma Para aquele dia E que a jovem Estava livre Para seguir seu caminho Mas a Gisele tinha um E propôs um desafio Se a bruxa errasse A garota levaria O gatinho dela Para casa Querida bruxa Imagine que você está Em uma sala escura Como conseguirá Sair dela É só parar de imaginar Spoiler A bruxa acertou E ficou combichando Não foi desta vez Gisele Um policial estava Caminhando pelas ruas De um bairro E parou um homem O oficial perguntou O que o cara estava fazendo E ele disse Que tinha acabado De sair de casa Para ir ao supermercado Porém O policial Não acreditou nele E o prendeu Por quê? Veja Está nevando E há pegadas frescas Na neve Que levam A uma das janelas Da casa Os proprietários Geralmente usam A porta da frente Para sair da casa Então esse senhor Certamente é um ladrão O seu braga Era um senhor Rabugento Que não gostava Que os adolescentes Passassem próximo De sua casa Então um dia Ele resolveu Denunciá-los Para que fossem Proibidos De chegar perto dele O homem O homem chamou As autoridades E disse Que estava tomando Chá na sacada De casa Quando os tais Adolescentes Jogaram uma bola De beisebol nele Por sorte A bola voou Por cima De sua cabeça Porém O policial Não acreditou Em uma só palavra Do que o senhor Disse Por quê? Veja só a sacada Ela é toda feita De vidro O lugar em que O seu braga fica Está perto de uma janela Se a bola de beisebol Tivesse mesmo voado Para cima Como ele disse Teria quebrado o vidro O Tomás Estava colecionando Bonecos Alguns Ele tinha ganhado Do avô Eles eram super raros E sua coleção De mais de 500 deles Valia cerca De um milhão De reais Um dia Ele chegou em casa Depois de ter passado O fim de semana fora E sua coleção Não estava lá O detetive Carlos Assumiu o caso Havia três suspeitos Todos eram vizinhos Do Tomás O detetive disse Que a coleção De bonecos Havia sido roubada E perguntou O que eles estavam fazendo Durante o fim de semana A Sandra disse Que estava no bairro Mas apenas trabalhando E que não tinha nada a ver Com o roubo Dos tais bonecos O Matheus afirmou Que a avó Estava na casa dele Então ele passou O tempo todo com ela E não teria espaço Havia três pessoas na casa Maicon O zelador Guto O jardineiro E Silvio Um rapaz Que levava o cachorro Da família Para passear Ela denunciou o caso A polícia A polícia coletou As impressões digitais Da carteira Mas só encontrou As da própria Samanta Mesmo assim Eles ainda tinham Um principal suspeito Quem era? Era o zelador O Maicon Ele estava usando luvas Por isso conseguiu roubar a grana Sem deixar rastros A Anabella Não queria ir à escola Então de manhã Ela desceu do quarto E falou para a mãe Que estava passando mal Porque tinha comido Um pedaço de maçã Na noite anterior Que certamente Estava envenenada Porém A mãe não acreditou Na filha E a mandou para a escola Assim mesmo Por quê? Apenas uma mordida na maçã Que está fresca Se a Anabella Tivesse mesmo comido A maçã na noite anterior A polpa da fruta Estaria marrom Mas não era o caso Então significa Que a garota Armou aquilo tudo Na escola A Sofia Abriu seu armário E viu um envelope Dentro dele Havia um calendário E um bilhete De um garoto Perguntando se ela Queria ser o par dele No baile de formatura Porém Em vez de um nome Havia apenas Vários números 17 2 30 E 25 Quem será Que convidou a Sofia Para o baile? O calendário É a chave de tudo Você só precisa Pegar todos os números E ver qual nome As primeiras letras Do respectivo mês Formarão Ou seja 17 está circulado Em agosto Então é um A O número 2 Está circulado Em dezembro O que nos dá A letra D O número 30 Está grifado No mês de abril Então temos A de novo E por fim O número 25 Está marcado No mês de maio Então temos um M Parece que o nome Do admirador da Sofia É o Adam O problema é que Há 13 Adams Na escola dela A Elisa entrou em uma loja De artigos para a festa Para comprar alguma coisa Ela soube que 1 custa 1 real 17 custam 2 reais E 103 custam 3 reais Ela precisava de 22 O que você acha Que a garota está comprando E quanto ela vai pagar? A Elisa provavelmente Está comprando velas Para colocar sobre Um bolo de aniversário Então cada uma Custa 1 real Ela precisa de 22 Que são duas velas Com o número 2 Uma noite Uma gangue de ladrões Estava roubando caixas Com aparelhos eletrônicos De uma loja Eles estavam carregando Tudo para uma van Quando ouviram a sirene De uma viatura de polícia Os bandidos Não tiveram tempo De fugir Mas ainda assim Não foram presos Por quê? Eles começaram A carregar as caixas De volta para a loja Fingindo estar fazendo Uma entrega noturna Você precisa pegar Duas maçãs No seu pomar E levá-las para a sua amiga Mas ela mora Do outro lado do rio Para chegar lá É preciso atravessar Uma ponte Cuja estrutura Só aguenta O seu peso E o de uma maçã Se tentar pisar Na ponte Com duas frutas Ela quebrará E você cairá Dentro do rio Que está infestado De piranhas O que você pode fazer Para levar as maçãs Para sua amiga Considerando que Só pode fazer Uma viagem É só atravessar a ponte Fazendo malabarismo Com as maçãs Em que situação 1893 E 2548 São menores Do que 498 Quando são anos Antes de Cristo A Suzana Trabalhava em uma loja De roupas Que vendia peças De grife caríssimas Um dia Ela deu falta De uma calça Observe os homens Que estavam lá No momento do roubo E tente descobrir Qual deles É o espertinho É o da direita Se observar Atentamente As pernas dele Você verá A calça sumida Aparecendo Sob o jeans Kaki dele Um cientista maluco Raptou o Eric Ele disse Para o jovem Só deixe você Sair daqui Se saltar Desta escada De nove metros E continuar ileso O Eric pensou Um pouco E acabou Cumprindo o desafio Como ele conseguiu Sair dessa Sem se machucar Ele saltou Do primeiro degrau O detetive Miguel Desapareceu Enquanto investigava Um caso complexo Seu amigo Detetive William Descobriu Que um dos colegas Dele Estava por trás Do sumiço William foi A casa do Miguel E a esposa dele Lhe entregou um bilhete O Miguel O Miguel me disse Para dar isto Para você Caso alguma coisa Acontecesse a ele No bilhete Havia quatro números 20 9 14 E 1 O William Começou a interrogar Seus colegas Eu estava fora da cidade Visitando meus pais Disse a Tina O João falou Não vejo Miguel Faz uns dois dias Já a Vera Respondeu Sou apenas uma trainee O detetive Miguel Deu uma tarefa Então Eu estava fazendo O que ele pediu O William Pensou bastante Olhou para o bilhete De novo E entendeu Quem era o culpado Foi a Tina 20 9 E percebeu Na hora Que o marido Estava mentindo Como? A mulher Viu que o vidro Estava no chão Do lado de fora Da casa Se alguém Lá de fora Tivesse chutado a bola E quebrado o vidro Os estilhaços Estariam dentro Da sala Três jabutis Estavam caminhando Pelo parque Um deles disse Tem dois jabutis Me seguindo O segundo falou Tem um jabuti Andando na minha frente E outro Atrás de mim E o terceiro afirmou Dois jabutis Estão caminhando A minha frente E um está Atrás de mim Como isso é possível? Os jabutis Estão caminhando Em círculos O Sérgio Tinha um depósito De ferramentas Em sua casa O local Era trancado Com um cadeado Especial E poderia ser Fechado sem chave Mas só dava Para abrir Com uma A única pessoa Que tinha a tal chave Era o Sérgio Não havia cópia O homem Trancava a porta Cuidadosamente Todas as noites Mas em uma oportunidade Ele se deparou Com um broche De ouro No meio Das ferramentas A joia Tinha sido roubada Do museu No dia anterior A polícia Suspeitava De que o Sérgio Era o ladrão Ninguém mais Tinha acesso A chave E o homem Morava sozinho O Sérgio Tinha certeza absoluta De que era inocente Sendo assim Como o broche Foi parar No depósito dele? Enquanto o Sérgio Estava no depósito O verdadeiro criminoso Trocou o cadeado O Sérgio não precisava De chave Para fechá-lo Lembra? Então Ele não percebeu Que o cadeado Era diferente Mais tarde O ladrão Abriu o cadeado Com sua própria chave E colocou o broche Dentro do depósito Observe Estes dois tiras Se equilibrando Sobre uma prancha De madeira Qual deles É mais esperto? É o da esquerda Ele consegue se equilibrar Ficando no meio da prancha Mas o outro policial Pode cair a qualquer momento Um dia O proprietário De um estúdio de dança Encontrou o Lucas Um dos instrutores Caído no chão Alguém tinha golpeado A cabeça dele A polícia interrogou Todos os funcionários E visitantes do estúdio E chegou a três suspeitos Carla Uma aluna veterana Diz que não ia Ao estúdio Fazia vários dias Ela havia tirado Dois dias de folga Então tinha aproveitado Para se bronzear na praia O Hélio Outro instrutor Disse à polícia Que um amigo Havia ligado Lhe pedindo ajuda Por isso saiu do estúdio Antes de o Lucas Chegar para trabalhar A Layla Namorada da vítima Disse à polícia Que eles haviam brigado Mais cedo Pela manhã E depois disso Ela não viu mais o Lucas Os policiais entenderam Na hora Quem estava por trás Do ataque Foi a Carla Ela disse que tinha passado Alguns dias na praia Mas sua pele está pálida Como um papel Há quatro andares Em um hotel Quanto mais alto o andar Mais pessoas a hospedadas Qual dos andares O elevador acessa Com mais frequência? O primeiro As pessoas de todos os andares Precisam passar por ele A esposa de um bilionário Ligou para a polícia Às oito da manhã Em um domingo Ela disse que havia acabado De encontrar o marido inconsciente No escritório dele Havia um taco de beisebol Perto dele no chão A polícia interrogou Todos os que moravam na casa A esposa disse que estava fora de casa Comprando um presente para o marido Por causa do aniversário De dez anos De casamento deles O motorista Disse que havia saído Na noite anterior Para ir à casa dos pais Porque eles estavam Precisando de ajuda E o cozinheiro Afirmou que estava preparando O café da manhã Desde as seis da manhã E que não havia saído da cozinha Quem está mentindo? A esposa As lojas não abrem tão cedo Em pleno domingo Você tem nove moedas Uma delas é falsa E pesa um pouco menos Do que as outras Você também tem uma balança Com duas bandejas E só pode fazer Apenas duas pesagens Como descobrir Qual moeda não é a verdadeira? Na primeira pesagem Coloque três moedas De um lado E três de outro Se uma das pilhas Pesar menos A moeda falsa está lá Se elas tiverem o mesmo peso É porque a moeda falsa Está na terceira pilha Na segunda pesagem Pegue duas moedas Da pilha Com menor peso A mais leve é falsa Se o peso delas For igual É porque a moeda falsa É a que está fora da balança O Celso acordou em um hospital Ele só se lembrava De seu nome E nada mais Um médico entrou no quarto Para checar o estado do paciente E disse que três mulheres jovens Estavam esperando Para ver o Celso As mulheres entraram E estranhamente Cada um afirmava Ser a irmã dele Só uma delas Está dizendo a verdade Qual? A do meio Ela tem uma marca De nascença no braço Assim como o Celso A Brenda prometeu Ao amigo Lúcio Que o ajudaria A escrever uma redação escolar Para a próxima sexta-feira Mas havia uma condição Só ajuda Se você adicionar Doze ao número 86 Sem acrescentar nada E pasme O Lúcio conseguiu Como? Ele escreveu 86 Em um pedaço de papel E depois O virou de cabeça para baixo Obtendo 98 Você está em casa Quando seus amigos Aparecem sem avisar Na sua geladeira Só tem uma garrafa De refrigerante Um pouco de suco de laranja E uma garrafa de água O que você abre primeiro? A porta da geladeira Cinco gatos precisam De cinco minutos Para pegar cinco ratos Quanto tempo cada gato Precisa Para pegar cada rato? O mesmo tempo Cinco minutos A Amanda estava passando Por um parque deserto Quando foi golpeada Na cabeça Ao recobrar os sentidos Sua bolsa Celular Dinheiro E documentos Tinham desaparecido Não havia ninguém por perto A não ser uma senhora idosa A Amanda foi até ela Explicou a situação E lhe pediu Para chamar a polícia A mulher disse Para a garota Não se preocupar E começou a discar 190 em seu telefone Após falar por um minuto A senhora falou Eles já estão vindo Assim que a Amanda Ouviu estas palavras Ela saiu correndo Com medo Por que? A Amanda viu Que o celular da senhora Não tinha sinal Então como ela poderia Ligar para a polícia? Um pote de vidro Está sobre uma mesa Mas metade dele Está no ar Em meia hora Ele vai cair no chão Por que? O que tem dentro do pote? Há alguns cubos de gelo Dentro do pote Mas o peso Está distribuído De tal forma Que ele está equilibrado Assim que o gelo Derreter e virar água O pote vai cair